Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje vamos falar sobre envelhecimento e aposentadoria na série 2050. Segundo a One Population Fund, seremos cerca de 2 bilhões de idosos no mundo. E no Brasil, a estimativa é de 50 milhões de pessoas idosas. É, seremos praticamente uma população formada por pessoas com 60 anos ou mais. E como fica então a aposentadoria nesta questão com o aumento de idosos em 2050? Grande pergunta, né? Os nossos convidados são a pedagoga Carmen Maria Andrade, professora da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do Núcleo Palotino de Estudos do Envelhecimento da Faculdade Palotina de Santa Maria. E também o economista Alfredo Meneghetti, da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, a nossa FEE, que todo mundo conhece, né? Pois é, nós vamos falar de um assunto, um prazer estar com os dois profissionais hoje aqui, para que a gente possa pensar, possa trocar ideias sobre essa questão do envelhecimento, né? Quando a gente vê esses dados, é uma população, né, Alfredo? Bom, Isabel, queria te agradecer à produção pelo convite, que muito me honrou. É uma satisfação estar justamente conversando sobre um assunto tão importante que é a velhice, né? A velhice tem muito a ver com a questão financeira, que é isso que vai ser a minha pauta. Exatamente! Que os próprios idosos que estão chegando lá se dizem, e como é que eu vou viver? E eu acho que eles estão muito fragilizados, porque até então eles têm somente uma opinião, que é a opinião do banco. Eu venho aqui trazer uma novidade, trazer uma pauta diferenciada, que seria, quem sabe, se o aposentado, se o mais idoso, se a melhor idade poderia ter também uma segunda opinião, uma segunda forma de ver. Porque até então, às vezes, quando ele se desincompatibiliza com um gerente, com um banco, ele busca outro branco, mas sempre com os mesmos interesses. Não o que eu estou dizendo, a novidade é justamente que eles têm que ouvir, quem sabe, uma segunda opinião, para cruzar informações, cruzar. Hoje é muito importante as informações. E aquela pessoa que é moderna, hoje vai em busca das informações verdadeiras. Confere isso, né? Essa angústia direcionada só para um ponto, né, professora Carmen? Isso é uma saudação, Isabel, uma satisfação estar aqui, vindo de Santa Maria, uma cidade que assiste tanto este programa. E nos honra também a sua presença aqui, fazer essa viagem para estar com a gente. Obrigada, uma saudação ao Alfredo. É um grande desafio que nós teremos, até porque nós temos que ter clara a ideia de que nós não só vamos envelhecer, porque isso seria natural, é uma fase da vida. Mas como nós vamos ficar muito tempo na velhice e muito tempo aposentados, e alguns de nós vai ficar muito mais tempo aposentados do que o que esteve no período da vida produtiva, com certeza isso exige uma organização, é um desafio não só para a pessoa, para a sociedade, mas também para a família. E é nessa direção que nós vamos conversar. Claro. E como profissionais a gente tem uma obrigação realmente de repensar, como diz o Alfredo, de que a gente tem que ter uma segunda, no mínimo uma segunda visão, uma terceira. Mas vamos projetar para 2050. Como é que se irá? Porque a população vai ser imensa. Certamente. Então, assim, 2050, segundo as projeções aí que a Isabel acabou de comentar, nós seríamos 50 milhões de brasileiros que fazem parte dessa maioridade. A gente sabe que de três aposentados hoje, dois estão de volta ao mercado de trabalho porque não tiveram uma pauta com um programa como esse, que não tiveram uma reflexão. É fundamental que o aposentado tenha informações para que ele possa ficar melhor preparado. Se de três aposentados, dois estão de volta para o mercado de trabalho porque não conseguem se aposentar. Isso hoje. 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 Isso é triste porque a pessoa trabalha a vida inteira e falta fazer poupança, falta se preparar financeiramente para que, no momento que chega a aposentadoria, vamos dizer, 60, 65 anos, que hoje em dia praticamente existem muitos aposentados já nessa idade, é, por falta de planejamento, voltam a trabalhar. Isso é ruim, isso é triste porque ele deveria estar sim no lazer, nas viagens, no desfrute dos netos, mas infelizmente eles estão no trabalho. Claro, eu digo infelizmente porque as pessoas também podem pensar que trabalhar é digno, mas poderia ter fazendo as coisas que gosta, mas não, eles ficam muito sacrificados. Então, o que eu digo e a gente pode depois desenvolver esse assunto, nós precisamos, além de fazer poupança, fazer uma carteira de ativos produtiva, moderna e com as ideias que eu vou apresentar mais tarde, quem sabe a gente possa melhorar e se a gente mudar pelo menos uma pessoa que está do outro lado da tela, nós estamos com a nossa missão completa. Claro, mas o que a gente nota, assim, é que a angústia, aí o psíquico do idoso fica um pouco realmente revolto, posso usar essa palavra, né? Porque ele internalizou que quando ele se aposentasse ele ia ter isso, que é capaz de colocar, tranquilidade para fazer o que quisesse, ficar com os netos, por exemplo, trabalhar em outro serviço, se quisesse, mas não por necessidade. Quer dizer, eu queria que a professora Carla me pegasse exatamente isso, assim, essa preparação e mudou, eu agora tenho que trabalhar. Não necessariamente é o fator econômico o fator pior da aposentadoria. Não é esse. Esse é um dos fatores e que definitivamente determinam muitas coisas que as pessoas vão fazer. Agora, é, de que maneira nós nos preparamos para nos aposentar? O mais interessante é que na universidade eu tenho tido, durante muitos anos, eu sempre pergunto para os alunos sobre os projetos de vida, para fazerem um mapa da sua vida e a maioria deles, às vezes alguns não entraram no mercado de trabalho, outros têm poucos anos e eles já estão entrando no mercado de trabalho pensando na aposentadoria. Estão na contagem regressiva. Ou seja, já está mudando, então, a cabeça dos jovens já está mudando. Com certeza. Aí, quando eles chegam na aposentadoria, o que acontece? Vem pelo próprio conceito da palavra aposentado, que é de uma palavra trágica do grego, que é o apo, afastar-se, para quê? Para se sentar. É uma palavra constituída, é uma das poucas palavras constituída de dois verbos. Eu me afasto para quê? Para ficar sentado. Então, já vem daí a ideia da inatividade, da incompetência no mundo em que a produtividade, a rapidez, a velocidade é o que conta, ser otimal, funcional, nós paramos para nos sentar e ver o mundo passar. E aí tem que ver o seguinte, que tipo de relação eu estabeleci com a minha família ao longo da minha vida para que na velhice eu possa manter essa... Porque ninguém fica santo porque fica velho, ninguém fica queridinho, bonzinho, maravilhoso, vai ser aquele papai maravilhoso, a mamãe linda, a vovó querida, se durante a vida inteira ela não se preocupou com os netos, não teve nenhum tipo de relação e com os demais. Então, de que maneira as pessoas na aposentadoria vão ter, terão economia ou respaldo para fazer todas essas coisas que o senhor falou, viajar, ter esses projetos, ter essas atividades, ou vou voltar para casa. Claro. E é diferente o homem e a mulher voltar para casa, né? Aí depois nós vamos falar exatamente a diferença de gênero, o que é aposentadoria para uma mulher, o que é aposentadoria para um homem, que é bem diferente o impacto, né? Mas aí me chama a atenção um outro conflito que é a questão. Então, eu estou em plena atividade, com plenos conhecimentos, com uma bagagem como profissional muito grande e aí eu tenho que parar. Vamos falar sobre isso. E tu sabes, Isabel, e eu acho que a professora Carmen também colocou muito bem, e no momento que muitas empresas têm uma idade limite do trabalhador, 60 anos, é como diz a Isabel, eles estão no máximo das suas atividades, na sua capacidade, no seu credencialismo, na sua qualificação. E aí tem que parar e muitas vezes há um desânimo muito grande, não só para ele, mas principalmente para a família, porque vê aquele cidadão, aquela cidadã em casa. Então, assim, as empresas hoje já estão, eu não estou condenando as empresas por esses 60 anos, porque as empresas, eu vejo, e a Isabel, eu vejo que participa também, como eu, em muitas atividades de preparação para aposentadoria. Exatamente. Então, a CE, a Corsan... E que as empresas têm, muitas têm essa data, 60 anos tem que sair. E tem essa preocupação com o aposentado. Então, tem a preparação para aposentadoria, que certamente a professora Carmen também tem em Santa Maria, lá, uma série de empresas que buscam esse serviço qualificado de atendimento, de palestras que a gente faz na preparação. Nós temos Corsan, CE, nós temos a própria PUC, os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Regional Federal, o Estadual também, todos eles buscando palestras, buscando. E empresas como a Frasley Randon de Caxias, que permanentemente faz três anos de preparação para aposentadoria. Três anos antes, eles passam de um mês sim, um mês não, com palestras para se preparar para aposentadoria. Agora, vejam como isso é trágico, por exemplo, no mundo da academia. Quando a gente, quando se chega aos 60, 65 anos, a gente está tendo aquela maturidade intelectual de pesquisador. Exatamente. As universidades europeias, eu vou falar particularmente das universidades italianas, que é onde eu fiz meus estudos de doutorado e é onde fiquei mais tempo da minha vida, eles têm algumas regiões de uma legislação que até os 50 anos os professores não publicam sozinhos. Ninguém tem um livro com o seu nome antes dos 50 anos. Eles só publicam em grupo, em equipe. E nas salas das universidades, chega na porta, tem o nome de todos os professores que trabalharam naquela sala. Universidades de 1600, 1700, todas as pessoas estão colocadas ali. Nós aqui temos grandes pesquisadores em todas as universidades e aos 70 anos, quando as pessoas estão, assim, fazendo grandes descobertas, elas são promovidas à inatividade, porque daquele dia ele dorme com 69, acorda com 70, ele esqueceu tudo. Então, deleta o que ele sabe e ele não pode mais pesquisar, não pode mais trabalhar, não pode mais dar aula, não pode mais fazer nada. Em 2050, isso vai ter que mudar, né? Nós temos uma velhice legal. Claro. E isso que tu estás falando e que o Alfredo falou também é uma coisa interessante para os telespectadores, porque quando a gente fala em número, a gente não tem bem a ideia de que quantidade é essa. Mas hoje, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas se nós pegarmos a Argentina inteira e colocarmos dentro do Brasil, é exatamente o que nós temos de velhos hoje. E se nós pegarmos toda a população do Chile e colocarmos mais de 80 anos e colocarmos dentro do Brasil, é a nossa população de idosos. E nós, no Brasil, temos a questão da velhice legal, né? Exatamente. Nós temos uma lei que nos promove a velhice. E é isso que é um dos desafios. E por isso que esse programa só vai fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos, porque nós temos muito o que conversar, o professor Alfredo vai, inclusive, começar a dar umas dicas para a gente e é claro que eu tenho certeza que vocês vão querer que eles voltem, porque meia hora é pouco tempo para tudo isso. Nós já voltamos, é rapidinho.